Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Todo mundo com a mão pra cima! Quem começa? Ô família, pessoal que tá perto da câmera aí, ó Vamos dar um espacinho aí, família, de verdade Vocês tão batendo o pé aí, tá movimentando a parada Tô de vez, o refém, pode começar Joga a mão pra cima Só quem tá tudo e tá falando uma parada louca Vai chegar com mais agora, hein? Vô, 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 vô Começa daquele jeito, na assimilação do que é função Fazer fristar e mandar palavra ao coração Pois se fosse pra falar isso em vão não valeria Eu não estaria aqui honrando uma periferia É quase um ou dois versos, eu não sei Agora eu já passei E quero ver fazer melhor sensei Fazer melhor sensei assim que fez É que você não sabe quanta porra Porque você mandou três Então, independente assim É necessário pra poder matar você duas no sapatinho Eu não soube contar rima, eu confesso É que meu verso é tão absurdo Que ele vai além do verso Entendeu? Por isso que é assim que a gente faz Falando fala muito, mas falar pouco é bem mais Para um pouco, sua rima é pronta Ela não vai além do verso Ela vai além da conta Ela vai além da conta E eu acho isso bonito Como o número usa rima Da só de elvo infinito Então, agora você não aprende a matemática Te bato na didática De forma erradica Mano, namorar infinito, mau viagem Você tá mais clichê do que fazer essa tatuagem Independente, não tá feito Mato você até se fosse curva oito Até se fosse a curva oito Mas agora eu digo Você fugiu da escola Porque do oito, amigo Você tem que aprender com o Jonga A única coisa que a sociedade sabe É o branco da bola Não, não é branco da bola na pegada Não é Jong, não é oito Você perde até na tabuada Entende? Não se comove Bater nessa menina é mais fácil Que a tabuada do nove Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima da Tud Reféu 1x0 Reféu e Kante Agora Kante vs Mona Kante começa Certo Jogando por alto Ei, ei Gosto de melna Mas seu rap eu não gosto Você não gosta Mas aí eu mando sem caô Não gosta do meu som? Kante? Perguntou Um beijo no abertão Deixa eu te falar Não pedem a sua opinião Pode se retirar Demorou, pode pá Presta atenção, garota Que eu vou te matar Aí já era Eu faço uma preza Repete isso de novo Que eu vou te apresentar O MC César Deixa eu te falar Como MC César Eu vou ter que explanar O bagulho é fazer o RAP Não conheço o César E não conheço a você Tudo bem Tá de brincadeira Hoje vai conhecer Só que da pior maneira Aê Cante em esplana Cê tá ligado Com essa rima Que é bacana É da pior maneira A mona que esplana Pior mesmo Te conheci Com tu pagando vergonha O bagulho é doido Deixa eu te falar A pior maneira Vai ser o teu fim Eu vou te estraçalhar Pode parar, garota Que cê tá honrando na praça Paga de otária E apanha de graça Aê Presta atenção Minha parte eu fiz Nessa praça Eu tava desde o início Eu sou raiz Você é raiz Deixa eu te falar Eu tava na minha quebrada E cê não tava lá Mas isso não quer dizer nada Cada um no seu corre Mas eu tava lá sim Então branco não fode Palmas pra essa batalha, família Palmas pra essa batalha E a homem Barulho para as rimas do Cante Nona Cante E a próxima fase E cento palmas pra Mani Pra Toddy Que é pra dar Tchau, tchau